Coração Quem se quer Desconhece o que é chorar Bate mais devagar Bate mais devagar Coração Abre a porta Da saudade Deixa entrar a ilusão Felicidade É canção a duas vozes Felicidade não Foi feita para um só Não sendo assim O amor será Coração Sonho despeito E pó E nada mais Coração Por que Bates tão depressa Se ela muito Te esqueceu Não veis Que aquela Mulher Coração Não tem Se quer Desconhece o que é chorar Bate mais devagar Bate mais devagar Coração Abre a porta Da saudade Te deixa entrar A ilusão A ilusão Coração Coração Porque bati mais devagar Estão depressa se ela morre e te esquecer Não vejo que aquela mulher Coração não tem sequer Desconhece o que é chorar Bate mais devagar, bate mais devagar Coração, abre a porta da saudade Deixa entrar a ilusão Coração, abre a porta da saudade